Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1BET. Muito bom dia, senhoras e senhores. Eu sou Felipe Noronha. Este é o Resenha Santista desta quarta-feira, 1º de maio de 2024, feriado para a maioria das pessoas, mas colocamos aqui um programa no ar, caso você tenha acordado cedo ou esteja no trabalho, dar aquela enganada no chefe que te fez trabalhar nesta quarta-feira. É um olho no peixe, outro no gato, um olho no trabalho, outro no Resenha Santista. Se for no computador, dá aquela baixada na tela, bota... Como é que fala? Aquela tela secreta. Dá uma escondida aí, não tem problema. Vamos falar hoje bastante de Serginho, porque ele foi apresentado na última terça-feira e temos muitas, muitas, muitas perguntas enviadas por vocês nos comentários, no Instagram, onde quer que seja. Vocês mandaram muitos assuntos para que a gente pudesse fazer um programa de uma hora nesta quarta-feira. Claro que eu não estou sozinho. Eduardo Jardim e Gabriela Abrindo me acompanham, aliás, aqui no setor de imprensa, na sala de imprensa, corrigindo, da Vila Belmiro, porque gravamos, tivemos a oportunidade de gravar aqui na Vila, certo, Gabriela Abrindo? Certo! Bom dia, Noronha, bom dia, Edu, bom dia aos amigos que estão nos assistindo. Veio o amigo do Neymar aí, né? Pelo que soubemos, viemos o amigo do Neymar aí. Eles ainda fazem o toy, será? Não, era que... Já foi, né? Está todo mundo velho já. Passaram dos 30 já. Ah, eu vou ficar passando o microfone por aqui. Mas chegou o amigo do Neymar, chegou o reforço, o Sérginho que joga pelo meio e pelas pontas, pelo que ele indicou na entrevista coletiva aí. Pelo que ele indicou, não veio da boa. Jovem todas, mas meia já deu da boa. E ganhou a benção de Neymar, tá? Falou que já teve contato com o menino Ney, que ele desejou, teve um apoio muito forte pelos bastidores aí, falou que bom que está voltando para casa, enfim, cresceu com o Neymar, jogou na base. E temos reforço aí que ainda não conversou com o Carilli, isso que me deixou... Eu acho muito engraçado, né? Ele está aí há tempos, há dias, ele chegou hoje, quarta, terça-feira, né? Não, tem fotos dele no treino do CT. Então, como é que ele não conversou com o Carilli? Então, contato mínimo com o Carilli, pelo menos, ele teve, porque ele esteve no CT Rei Pelé. Mas estranhei essa aspa em específico, que vocês verão daqui a pouco, que ele fala que ainda não conversou especialmente com o Carilli. Imagino que por um longo tempo, né? Acho que pontualmente nos treinos, ele deve ter recebido as orientações. Mas ainda não conversou com o Carilli, como poderia, não é mesmo, Edu? É isso, é isso. Quer me passar ou quer ficar segurando? Vou pegar, então. Bom dia, Gabi. Troca o microfone. Bom dia, Noronha, pessoal que está assistindo a gente. Também fiquei curioso com essa, né? Não conversou. Ou talvez ele, assim... Desconversou. Ele desconversou, ou então ele deu aquele... Oi, professor, tudo bem? Boa tarde. Teve um jogador semana passada que falou a mesma coisa. Eu não lembro se foi o Patrick, se foi o Escobar. O Rodrigo não pode ter sido que estava há dois meses. Que falou que não tinha conversado ainda. Eu acho que foi o Patrick. Carilli conversa com seus jogadores. Não gosta dos próprios jogadores? Não, estou brincando. Eu acho que foi aquilo, tipo... Tentando entender o Serginho, né? Conversei só de boas-vindas, estou aqui, professor. Deu as boas-vindas e tal. Mas não conversou aquilo de... Olha, eu vejo você jogando por dentro. Eu vejo você como um armador. Eu vejo você... Nesse sentido, eu acho que seja que é assim, né? Mais ou menos. Não sei. Tentando entender a cabeça dele. Mas realmente fiquei curioso com essa situação, né? Mas, enfim, vamos ver. Fugiu quando falou do Neymar, né? Fugiu. Fugiu do assunto. Ele disse que comentou e tal. Mas até a pergunta emendava falando, né? Já conversou sobre uma possível volta. O Neymar falou alguma coisa. Ele não respondeu essa parte. Ele pediu que não escutou. Ele faz parte do grupo mais próximo do Neymar. E os amigos do Neymar nunca vão assumir, né? A Gabi, que apura coisas aqui no dia a dia, sabe disso. Os parças, os toys da vida. Não sei se eles têm um nome agora. Os Gil Cebola. Não adianta você perguntar que eles jamais vão assumir isso. E tudo bem. Eu acho que tem que manter o mistério mesmo. E se o Serginho faz parte do grupo, ele não ia assumir, né? É, pode ser também, né? Por ser... Talvez aí o pessoal interpretaria muito a sério, né? Estou passando pano para o Serginho. O pessoal interpretaria muito a sério por ser um amigo. Fala, pô, se o amigo dele falou... Esse pessoal aqui do dia a dia, da notícia quente, e o pessoal ali atrás, que não está aparecendo, já ia colocar ele na berlinda ali, no paredão. Garantiu que volta, né? Garantiu que volta. Não sei. O Serginho chega e fala, 2025 é toys. É meu e do Neymar. É, então. Pera aí, calma aí. Uma coisa que eu queria destacar é a boa companhia que a gente está... Serginho toca a bola, Neymar deita e rola. E esse aqui deitou muito a bola mesmo. É, a gente está muito bem acompanhado hoje aqui, só queria destacar isso também. Mas é isso, né? É isso. Agora a gente tem que ouvir o Serginho, né? Vamos colocar aí uns minutinhos de Serginho, como a gente sempre coloca depois das coletivas, e depois a gente volta para comentar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Serginho. Boa tarde. Queria que você falasse sobre retornar a um clube que te formou, se isso tem um significado especial, e se, de alguma forma, por tantos lugares que você já rodou, né, como jogador, se essa, por ser um clube tão especial, por ter ajudado você na formação, se você convive com a expectativa de poder se destacar com esse Santos nesse processo de reconstrução. Boa tarde. Boa tarde. Sempre tem, né, um carinho especial de poder voltar ao clube que me revelou, né, que é onde eu cheguei como criança e não só profissionalmente eu virei, mas também aprendi muito como pessoa, né, virar um ser humano. E tô muito feliz, tô muito feliz de voltar, de ter passado em mãos de pessoas que hoje eu tenho um carinho até hoje, como o professor Lima, né, e tô muito feliz de voltar. E a expectativa de estar com o grupo, de depois de muito tempo estar voltando, é muito grande, é muito grande, motivação lá em cima, e fazer parte dessa reconstrução do Santos, eu fico muito feliz, espero poder ajudar o grupo, poder ajudar o Santos a voltar aí no lugar de onde não devia ter saído. No campo, qual que é a posição do meio de campo que você sente mais confortável pra jogar? Você gosta de jogar como ponto ou mais na articulação nesse time do Santos? Onde você acha que se encaixaria melhor? E se me permite mais uma, foi falado um pouco da sua relação com o Neymar, ídolo do Santos. Teve alguma ligação do Neymar pra você? Vocês falaram sobre essa sua volta pro Santos? Teve algum contato? Ele falou algo do tipo, te incentivando a voltar ou dando alguma brecha? Falando, ó, ano que vem eu tô aí já, vai cavando a vaga aí? Teve alguma coisa assim, não? Cara, isso aí é... Acho que o professor sabe onde eu venho jogando, né? O professor, o cara, ele, acho que, que comentou sobre essa situação e vai depender dele. Espero aonde me colocar ali, eu venho jogando sempre bastante por dentro e extremo do lado esquerdo ou direito, né? Tem um tempo que eu venho jogando nessas posições, até o tempo que eu fiquei fora, joguei mais de lado, mas também quando precisava eu vinha por dentro, né? Mas aí, aonde o professor me colocar, espero fazer o meu melhor sempre pra ajudar o Santos. E a questão com o Neymar, na hora que deu tudo certo, claro que a gente se falou, né? Deu muito apoio, falo, pô, cara, tá voltando pra casa, vai ser feliz, né? Eu fiquei muito feliz também de, pô, a gente veio pra cá junto, a gente cresceu junto. E espero fazer o melhor, fazer o melhor e trazer alegria não só pra ele, quanto pro Santos. É um time hoje inferior, mas com bastante projeção, né? É um time que compete bastante, que hoje eu acho que se estivesse no cenário de uma série B, de uma série C, estaria competindo lá em cima, né? A gente fala inferior porque é um time novo, tá começando, mas quando eu acho que tem muito pra conquistar divisões, quando conquistar vai brigar de igual pra igual, né? E a questão de voltar pro Santos, cara, eu já vesti essa camisa, já sei como é que é. Na verdade, eu fui criado com grandes jogos, independente de que foi na base, né? Consegui também estrear como profissional e sei do tamanho da importância, sei do tamanho dos grandes jogos que terão. E pra mim, cara, eu só tenho a agradecer e tô muito feliz, acho que vestir de novo esse manto aqui tá sendo maravilhoso e espero aproveitar, desfrutar ao máximo, se Deus quiser, conquistar o objetivo. Muito bem, o Serginho falou muito, mas de forma, não sei se discreta, ele escondeu bastante o jogo, talvez um pouco tímido, o que mais me pegou, Gabi Edu, foi a situação dele repetidamente, daqui a pouco vai ter mais sobre isso, aquela semi-exclusiva que o pessoal faz depois de tirar as fotos, eu jogo do lado, jogo do outro, jogo no meio, jogo no gol, João Paulo vai ter que abrir o olho, é isso? Ah, por mim tudo bem, chega, joga tudo secando. O chat, fã loucura agora, falou que Gabriela Abrino é antes de um pau. Mas tudo que é canto. O Edu falou fora do microfone, ele falou que quer o Serginho no gol, é isso? Gabriela Abrino quer o Serginho no gol. Meu Deus do céu. Jamais eu leio isso, não coloquem palavras na minha boca. Mas, ah, ele chegou disponível, sabe, à vontade, falando, ah, eu queria onde o Carili puder me colocar, estou à disposição para jogar, então acho que foi mais ou menos nessa linha. O Carili que disse que já acompanhava ele, então provavelmente já conhece um pouco das características. Pô, tem uma pergunta boa para vocês em seguida, mas compara. Estou curiosa para saber como ele vai encaixar nesse time. Acredito, sinceramente, que não vai chegar como titular, né, que vai, enfim, lutar pelo seu espaço, que o Carili vai fazer testes, observar nos treinos, para sim conseguir mostrar para a gente, de fato, ver se é a posição que ele vai se encaixar. Patrick e Escobar, na verdade, foi o único que estreou, né, dos reforços que chegaram. O Rodrigo também, se ele não conta nessa. É, o Rodrigo, verdade, perdão, o Rodrigo também. Mas Patrick e o próprio Serginho, acho que ainda vão demorar um pouquinho para sim serem encaixados nesse time. Então, a gente vai conversando aí, vamos ver o que vai dar do menino Patrick, que está à disposição. Pode jogar pelo meio, pode jogar pela ponta, pela ponta esquerda, pela ponta direita. O homem está animado. Edu, rapidinho, passou o... Esqueci o nome do menino da base. Lucasinha. O Lucasinha. Lucasinha, passou aqui. Irmão do... Simpático, ele percebeu que eu ia fazer barulho e fez assim. Pediu desculpa, foi simpático. Não precisa, pode ficar tranquilo. Fica tranquilo. Irmão do... Cauã vazio. Meu Deus, do Cauã, é. É a cara dele, pô. É a cara, são iguais, é incrível. É, acabou de passar aqui porque... Vamos admitir, né? A gente está gravando o programa hoje. Estamos gravando o programa. Eu falei ontem que eu não fiz ideias para gravar, a gente ia gravar mesmo. E o Sub-20 joga logo mesmo. A gente está gravando antes do jogo até. Então, os meninos estão no vestiário aqui. O Lucasinha é jogador do Sub-20. Isso. Inclusive, esse ano, era do Sub-17 ano passado. Isso, isso. Primeiro ano do Sub-20, ainda tem... Vai fazer 18, né? Vai completar 18, acredito, esse ano. Mas, repete a sua pergunta, por gentileza. Não, porque ele falou, para mim, a parte mais interessante, que ele... Ele fugiu, mas ele fala que joga de um lado, joga do outro, joga no meio. Então, é aquela... É como você mesmo perguntar para o Patrick, né? Fugindo do jogo onde o professor me colocar. E aí, eu posso contar um bastilhão? Então, eu não sei quem fez essa pergunta. E longe de mim criticar quem fez, porque a pergunta tem que ser feita. Mas, quando eu perguntei para o Patrick exatamente assim, você tem que fugir, senão o cara vai ensabuar. Ele ensabuou. E coletiva menor, assim, com menos gente, mataram essa pergunta cedo. Tu não tinha nem como voltar no assunto, porque ele jamais... Ele fala, ó, já falei sobre isso. Mas, complicou, mas tudo bem. Eu achei até estranho, eu comentei aqui com vocês, né? Que ninguém perguntou. Fala das suas características, né? Fala... Descreve um pouquinho as suas características. É que é aquilo, né? Às vezes, alguns jogadores exageram um pouquinho. Ah, sim. Eu dribo, eu dou chapéu. Cara, tem uma... Peraí, repita aqui. Eu dribo, dou chapéu, dou caneta. Faço carretilhas. A do... É assim que ele fica pegando... Se você faz tudo isso, pode jogar bola com a gente, segundo. Eu ia citar a do Nilson. A do Nilson, para quem nunca viu, a coletiva de prestigiação do Nilson está na Santos TV até hoje. Está lá no YouTube. Ele é um gênio da bola. Eu jogo de direita, eu bato bem com a direita, com a esquerda, sou bom de cabeça. Então, mas um outro, que também foi assim, foi o Marcelinho, né? Coitado. Sabe que ele ficava pegando no pé do cara, que já foi embora? Já foi embora. Ele falou, finalizo muito bem de média e longa distância, sou rápido, driblador. Eu até comentei com um dos amigos que está aqui na sala e não está aparecendo. Eu falei, pô, então é o Samuel Heitor que chegou aí. Pô. Bom para o Juventude, mas enfim. Tem o novo vetor brasileiro. É, mas eu entendo. Às vezes o jogador descreve um pouquinho, aí a gente mesmo até exagera, tipo, o torcedor se empolga. Então, às vezes eu entendo também o cara fugir um pouquinho disso. Mas, é claro, ele vai jogar onde o cara quiser, mas eu tenho um palpite de que ele não chega em muitas partidas, não com o Santos. Sinceramente, não o vejo tomando uma vaga, por exemplo, até do próprio Casares como reserva. Na comparação, você acabou de fazer. Tirando a parte da brincadeira do Marcelinho, talvez seja exatamente isso, né? Sim. Vai compor o elenco ali enquanto der e não vai aparecer muito em campo. É, vale lembrar que é um contrato por empréstimo até o final desse ano e o valor da multa é bem baixinho, né? A Gabi tem informação do valor? Menos de um milhão. Bem menos do que um milhão. Isso, no microfone, no microfone. Perdão, menos de um milhão. A gente está acostumado a ter o microfone na mesa, gente. Na mesa, né, galera? Mas menos do que um milhão e ele chegou na amizade, sabe? Para compor o elenco. Então, a multa realmente é baixa e o Santos ainda vai ter a opção de avaliar, observar exatamente como vai ser o campeonato dele, se ele, de fato, tiver a opção e oportunidade, né? Mas a multa é realmente baixa. O Carilli falou, foi uma coletiva que eu estava, então foi contra o Paysandu, que vê o Serginho como meia. Mas antes de vocês responderem isso, ele fala, né, centralizado. Você estava aqui com muito lembro. Sim, sim. Eu tinha falado que ia fazer uma brincadeira. Qual a chance... Não, brincadeira... Entre eles. Qual a chance do Carilli ter acordado, visto um jogo do Matsumoto e Amaga no Japão, ter visto uma série Dzinha ali no Maringá, uma Copa Paulista da portuguesa. Vocês acreditam nessa possibilidade? Cara, eu... Eu não estou falando que não. Eu também é do Anguizinho. Eu tenho que acreditar, né? Eu tenho que acreditar. Eu escolho acreditar. Escolho acreditar, perfeito. Meia? Não acredito, não acredito. Eu não acredito. Meia? Tem espaço? É difícil, difícil. É difícil. Acho que até por um cara... Claro, de repente ele entra e cala a nossa boca, ele joga pra caramba. Por mim, tudo bem. Mas eu acho que é um cara que vem de um nível um pouco mais abaixo de competitividade, que vai ter que se adaptar a um nível maior. E ele mesmo ainda fala, né, que o Maringá está em ascensão. E é verdade. É, mas ele fala que quando o Maringá subir nas divisões vai competir de igual pra igual, mas... Como competiu contra o Flamengo no jogo de volta. Foi complicado. Só pra quem não lembra... É oito a dois, Flamengo. Oito a dois. Depois de ter feito dois a zero na ida. Foi ano passado. Depois de ter feito dois a zero na ida. Dura três pontos. Pois é. E ele faz gol. Na ida e na volta. Mas, enfim, acho que é um outro nível de competitividade. Espero que se ele for uma peça pra compor elenco, já vai... Compor elenco, eu digo efetivamente, né? Entrando nas partidas e tal, eu acho que já vai me surpreender bastante. Pra você, Gabi, você enxerga ele o quê? O banco do Juliano e do Patrick? Que ele vai brigar na ponta? Que tem, supostamente, uma... Desde o começo do ano, né? Uma dúvida ali. Pedrinho, Lutero e tal. O que você enxerga? Então, por não conhecer muito bem as características dele. Ele diz que ele pode ser ponta e pode ser meia. Ponta dos dois lados. Eu vou escolher esperar. Eu vou esperar um pouco pra dar minha opinião. Um escolhe acreditar, a outra escolhe esperar. É, eu vou escolher esperar, de verdade. Porque eu não conheço muito bem as características dele, perdão. Então, quero acreditar que o Caribe, né? Se você realmente viu os jogos, Caribe, por favor, nos convença disso. Que ele coloque ele na posição que ele acha ideal. E que tomara muito que ele brigue por posição. Quero acreditar que ele chegue de fato pra ajudar em alguma baixa do time. De repente, tanto o Lutero vai pra seleção. E aí, sobra o Pedrinho e o Pedrinho se machuca. Não sei, alguma coisa desse tipo. Mete o Sardinho e vê o que dá. Mas, me preocupa um pouco. Porque eu acho que... A gente tava conversando disso no programa anterior. No dia anterior, ontem. Famoso ontem. Sobre o banco do Santos já ser um pouco frágil, né? Raso. Curto, né? Acho que foi essa palavra que você usou, inclusive. Então, me preocupa um pouco. De que forma que ele vai se encaixar. Se, de fato, ele vai ter oportunidade. E a gente vai ver um pouquinho do Sardinho. Ou se ele, de fato, vai ficar ali e aparecer pouco. Eu tô curiosa. Mas, honestamente, eu vou escolher esperar. Muito bem. Foi quase tudo sobre o Sardinho. Antes do trecho final da entrevista que ele deu. Pra gente, quem tava lá. O EPE. Esporte por esporte. De olho no peixe. Tinha mais algumas pessoas ali. Na arquibancada da Vila. Esportiva, trivela. Não, mas eu não digo nem na coletiva. Eu digo ali em cima, na arquibancada. Ah, desculpa. Não, foram poucas as pessoas que estavam lá em cima. Perdão. E antes desse trechinho que o Edu filmou pra gente. Vamos lembrar que o Café Colute tá sempre aqui. Hoje não tem a xicrazinha, né? Mas o cafezinho sempre é muito bem-vindo. Ainda mais no feriado. Tome o seu café, você tá vendo em casa. Nos assistindo. E o Café é Colute. Então, a gente vai colocar agora os dois, três minutinhos que o Edu filmou. O Serginho falando mais um pouco. Depois a gente vai pro intervalo. E vocês sabem, no YouTube, a gente volta com algumas mensagens. Questão que talvez, eu não lembro se você chegou a falar. Vem treinando desde a última semana. Não viajou a Florianópolis. Tá regularizado. Tá à disposição pra pegar o Guarani? Já tá em condição? Ou faltaria alguma coisa que te impediria de já estrear na próxima rodada da Série B? Não, eu tô bem, tô bem. Tô em condições, sim. O Campeonato Paranense acabou. A gente nem teve folga direito. Continuei treinando, trabalhando. E vim pra cá. E tô em atividade, sim. Agora, se Deus quiser, tô trabalhando na semana. Se o professor quer ele optar de levar pro jogo, tô 100%. Serginho, estamos ao vivo aqui no Baixada Sport. Você se vê jogando junto com o Juliano nesse time? Você falou que pode jogar como um ponta também. Nesse time ideal do Santos, nos 11 de agora. Onde você se vê jogando com mais facilidade? Até agora eu não posso te informar nada, né? Como eu falei, eu gosto de jogar nas duas funções. Onde me colocar, acho que eu posso fazer o meu melhor. E não impede, eu acho, de jogar com o Juliano. Juliano é jogador de qualidade, experiente também. Se der certo, será muito bom. O importante é isso. Que dê tudo certo pro Santos. E a gente continue aí com as vitórias e em busca do objetivo. Ô Serginho, o Santos é o time que mais tem investido, né? Tem a maior folha salarial. É um time a ser batido. E o que chama atenção é que o próprio Santos tá se colocando nessa condição, admitindo isso. Você chega aqui também tendo esse entendimento de que o Santos é o time a ser batido. E isso é uma responsabilidade importante pra que todo o elenco recoloque o mais rápido possível o Santos na Série A, fazendo uma boa Série B? É, mas isso é normal. A gente sabe, né? Todas as equipes que caem da Série A pra segunda divisão, automaticamente é o maior salário, é a maior folha salarial, na verdade. E o time a ser batido. Todo mundo, quando vem jogar contra, a motivação é diferente. Todo mundo quer ganhar do Santos. E a gente já tá esperto com isso, já tá ligado com isso. E estamos sempre trabalhando forte pra não dar esse tipo de brecha. E a gente tá fazendo isso, como eu falei, fazendo o melhor pra que a gente possa aproveitar o máximo possível, pra gente não ser surpreendido e sim subir o mais rápido possível. Serginho, ansiedade pra estreia, pra você que passou aqui pela base, você que tem toda uma história na base do Santos, essa ansiedade, como que está pra você? Cara, falar que eu não tô ansioso é mentira, né? Mas eu acho que é só a questão da estreia mesmo, depois. Cai a ficha de vez, né? Mas eu tô muito feliz, já vesti muito essa camisa, né? Já honrei muito esse manto. E espero honrar de novo. Acho que fica só a ansiedade pra estreia, que dê tudo certo aí, se Deus quiser. Também com a vitória, aí é só alegria e desfrutar. Muito bem, estamos aqui no intervalo lendo algumas mensagens. O Robert Martins Ribeiro mandou uma foto de um ex-apresentador aqui aparecendo num telão em outro canal. Não vou colocar a foto na nossa tela, porque a gente vai ser processado. Mas ele está chato, hein? Ele está chato. Passou a coletiva e falou, ah, eu sou craque, ah, eu jogo bola. O Matheus está no filme. Fala o que ele pediu pro Matheus. Fala o que ele pediu pro Matheus. Então, o Matheus está aqui nos filmando, nosso editor, produto. Quais são os seus cargos oficiais, Matheus? Videomaker. Agora, ele é gringo agora. E fica falando, vou contratar o Matheus pra ir filmar o futebol, porque eu sou craque. Ah, tá bom. Tá bom, tá bom. Tomara que tome uma no joelho no próximo futebol. Querido. Tô brincando. Bom dia, belíssima bancada, diz o Luiz Fernando. Acordei feliz pra assistir ao resenha, porém ao começar o programa e ver o nosso maravilhoso Ricardinho com a camisa do Fortaleza, foi segunda-feira isso, né? Bateu uma enorme tristeza. Eu não falei nada, mas o Ricardinho, fora o Ricardinho. Tô brincando. Ele mandou um abraço também, só pra falar que ele é de Coronel João Sá, na Bahia. Boa. Teve até um comentário disso na live de segunda, né? Pô, foi o time que rebaixou a gente. Aquilo foi só a tampa do caixão. O Fortaleza é o menos culpado entre todos os culpados que estavam em campo. Aqui, na Vila Belmeira, aquele dia. O bolo de M e o Fortaleza é o menos culpado. Só fez o que tinha que fazer. O Rodrigo Juvenal fala um salve Noronha, salve Gabi, salve Edu e salve Ricardinho. Pelo menos esse ano não passaremos raiva com o time, que até no hospital eu tinha que ir pra tomar um soro. Primeiro, o Rodrigo, calma. Segundo, melhoras. Terceiro, espero que você esteja certo. Que a gente não passe nervoso. Tomara, né? Tomara que seja um ano tranquilo e dê tudo certo logo pra voltar, né? Porque é difícil. É difícil. Gabi, o Rodrigo Bolsoni, que mora bem, mora aí na Itália. Mora na Itália. Queria. Eu só não faço gesto em italiano porque eu tô sem a mão, mas você pode fazer um. Tudo bem. Na Itália. Perfeitamente. Ele pergunta assim, caso o time do Santos perca algum dos amistosos internacionais, caso eles de fato ocorram, mesmo assim, dá pra tirar como uma experiência positiva? Sim, sim. Isso sem dúvidas. Acho que amistosos são sempre bem-vindos, amigos. É bom que o Santos, enfim, espalhe a marca, como a gente conversou. É bom que ganhe experiência com um time que também é de alto nível, caso, por exemplo, se concretize o Amistoso com boca. Então é sempre positivo ver o Santos espalhar a sua marca, ganhar experiência no time, falaram que querem ir com força total, né? Então eu imagino que ia o time principal, alguns do banco que também precisam dessa experiência, né? Porque normalmente entra pouco nos jogos, então, consequentemente, usam as Amistosos pra esse tipo de experiência. Então é muito positivo. Acho que não tem lado negativo, inclusive, em relação aos Amistosos. É só não perder de placar feio que tá tudo bem. É, por gentileza. Se for o básico do básico, a gente aceita. É isso. Vamos voltando, daqui a pouco tem mais Resenha Santista. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol B1 Bet Segundo bloco do Resenha Santista no ar nesta quarta-feira Dia do Trabalho. Hoje você não pode ir a Andi Futebol. Porque o Ali falou ao vivo que estão fechadas tanto a loja do Praia Mar em Santos quanto a loja do Brisa Mar em São Vicente. Mas tudo bem, porque como você tá de feriado, você está deitadão no seu sofá nos assistindo. E aí já se programa pra, por exemplo, no final de semana ir em uma das lojas da Andi Wally que trouxe as camisas muito bonitas do Santos ontem pra mim. É, meus amigos, inclusive, fiquem de olho na nossa sede que tá rolando sorteio com a Andi Futebol. Tá? Já tá no nosso Instagram Resenha Vou abrir aqui. Será que eu posso participar? Acho que não, né? Porque eu vou presentear o programa. Mas é, sentista Andi Láner Oficial. Andi Láner Oficial. Andi Láner Oficial. Desculpa, coloquei o Andi Láner no final. Então, Eu vou ler as regras da promoção. Boa, vai nessa, vai nessa. Acho justo. Questionamos. Por que você merece ganhar o novo Manta do Peixe? O Resenha Santista e a Andi Futebol se uniram nessa grande aventura. Que bonito. Para conhecermos melhor a sua história com o Santos. Serão sorteadas duas camisas novinhas do Peixe e pra participar, olha só. Siga arroba TV Cultura Litoral, Resenha Santista na Andi Oficial e Andi Futebol lá no Insta. Comente contando uma história com o Santos e marque dois amiguinhos. Tem que ser amigo de verdade. Não adianta marcar o Ney. Nem eu, porque eu não sou seu amigo. Talvez eu seja. Nunca se sabe. Mas não vale. E os vencedores ganharão, serão dois vencedores, claro, uma camisa do Santos. Olha só. A mais recente, tá? Quem vai vencer é o comentário com mais curtidas, hein? E o outro é um comentário sorteado. Uh, então se a história for boa, eu vejo aqui já tem várias histórias. Será que tem uma história boa? Tem uma história longa. Mandem testões. Gostei. Mandem, mandem, mandem. Façam assim. Tem o pessoal contando que o pai fez ter essa paixão. comemorando o título. Eu vou dar like nessa. O Matheus tá atrás da câmera falando, não sou eu. Não é esse, Matheus. Não sou eu. Esse Matheus tem a gauss. Eu não tenho que eu sei. Ele contando que aí virou Santista em 2002 ao ver o pai comemorando o título. Enfim, várias historinhas. E o Ali comenta, inclusive, que ele não pode deixar o filho dele ser palmeirense, que a mulher dele é palmeirense. Por favor, Ali, instorce por isso, Ali. Pelo amor de Deus. Então participe lá no Instagram. Pra ganhar a camisa. Segundo bloco, você interage com a gente lá no Instagram e interage aqui também, né? manda em perguntas boas. E hoje temos algumas boas, hein? Manda, manda, manda. Todo dia assim. A gente mata no peito. Então vamos fazer este bloco com perguntas para, aliás, feitas por vocês, para os nossos comentaristas. O Max pergunta o seguinte. Qual a expectativa de vocês para a Série A2? Ele chama de A2. Muito. Módulo amarelo após esses dois jogos. O Santos vai ficar nessa de jogar quando quer pra ganhar no segundo tempo? Essa tática pode ficar manjada. Ai, ai. O Max manda lá de Fortaleza. Quero acreditar que sim, viu? Que a gente vai melhorar e equilibrar os dois tempos principalmente, tá? Porque eu estou cansada de ver o Santos mal no primeiro tempo recuperando no segundo ou vice-versa. Tem que ter um pouquinho mais de equilíbrio. Mas acho que isso passa pelo que a gente comentou em vários programas que é a falta de esquema. E como o Carilli mexe muito pouco no esquema, consequentemente... Falta de variação, né? Para alguém falar também que falam que não tem esquema. Não, tem esquema. Perfeito. Variação de esquema, perdão. E marcação no 4-4-2, né? Porque é um pouco diferente. Acaba ficando manjado mesmo. Eu entendi a mensagem e eu concordo entre partes dela porque, de fato, o Carilli, como varia muito pouco no esquema, vai acabando ficando um pouco na mesma mesmo. E os adversários estudam o Santos e o Santos está jogando assim desde o Campeonato Paulista. Chegou a final do Campeonato Paulista com esse esquema, então... É natural, né? Não, não é que o esquema está ruim, né? Porque o time está jogando mal. Não, por Deus. Mas em 38 rodadas as coisas podem ficar um pouco repetitivas e manjadas, como o Max escreveu aqui. Perfeito. Acho que é isso. Acho que até... Para mais do... A questão de ser só manjado, eu acho que é o tipo de... Como é que eu posso explicar? É o tipo de... Do esquema que se joga... Cara, não sei como é que eu vou explicar isso. Ah, para o momento... Estou pensando bem. O esquema é o mesmo. Fato, tudo bem. Ok. Muita gente até fala que não tem padrão. Não, tem um padrão. Tem um padrão. A coisa que mais tem é um padrão. Sempre tem um padrão. Se tem uma coisa, essa coisa é padrão. Não, e até quando o time está mal, normalmente tem um padrão. É que o padrão não está sendo efetivo. O que mais tem um padrão. E, meu Deus do céu. Então, eu acho que para além disso, as formas como você trabalha dentro desse padrão. Às vezes, o próprio 4-3-3 pode ter algum sentido. Se na hora de atacar, você atacar com mais jogadores. Você colocar os seus laterais. A gente até falou que os seus laterais para subirem. Os laterais têm avançado muito. Encostarem lá com os três da frente. Ficar com cinco. Aí você até vira. Mais o Juliano, seis. Você até faz uma variação dentro do próprio esquema. Então, eu acho que é formas de mudar dentro da partida. De não necessariamente só ficar no 4-3-3. Ou, ah, mas a gente só entra no 4-3-3. Não tem problema. Até deve ter saído o barulho aqui batindo o fio. Está tudo bem. Quando sai o 4-3-3 na escalação, você pode ter mudanças dentro dele. Movimentações, às vezes, podem fazer o time atacar de certa forma, defender de outra forma. Enfim. Então, eu acho que a gente tem condição, sim, de melhorar. E não acho nem que é só questão de não querer. Às vezes, é que realmente não dá certo. Até o Santos, talvez, às vezes, falta um pouquinho de foco. Não sei. Concentração. Até pegar no tranco ali. Como aconteceu contra o Havaí. Contra o Paissando, principalmente, que foi bem mal. A Graciela muda o assunto aqui. Olha só. Vocês têm esperança no retorno do Sandri? Como ele poderia se encaixar no time do Carilli? Sempre gostei muito dele e torço para que ele nos ajude. E volte bem a Graciela, que é de São Paulo. Sandri, Eduardo Jardim. Tenho, sim. É um jogador que eu tenho muito apreço. Também. Gosto bastante. Apesar de reconhecer que as grandes atuações dele já fazem quatro anos. Foram em 2020. É importante a gente apontuar. Quando ele tinha 18 anos. Sim. Ou seja, ele tem tipo 22 agora, muito provavelmente, se a gente não vai contar. É de 2002. É, vai fazer 22. Vai fazer 22. Ou já fez, não sei qual é a data de aniversário dele. Parabéns, Andres, por hoje. É um menino que começa bem, 21, até ter a lesão do LCA. Sim. E aí, ele é titular com o Ariel Wallen, quando o Wallen colocava os titulares. Porque ele gostava de mudar bastante. E depois, ele só volta a atuar com o próprio Carilli, em 2021. Mas entrando aos pouquinhos, depois que o Bustos teve chances e voltou, aí fica fora um tempo. E aí, eu acho que ele teve uma boa fase no passado também no Paulista, né? Pra mim, ele tava bem. Até ele sofrer aquela fratura no nariz contra a portuguesa aqui mesmo na Vila Belmiro, no 4x0, né? E aí, ele para por 45 dias, porque tem a fratura, tem infecção e não sei o quê. E aí, ele já não volta tão bem. E aí, quando ele volta com o Paulo Turra, ele... Com quem? Tem uma partida... Paulo Turra. Pra mim, ele tem uma partida muito boa, que é contra o Cuiabá aqui na Vila. O Goiás, desculpa, o 4x3. O 4x3, pra mim, ele faz uma boa partida. E... Enfim, aí depois acaba tendo... O problema é que a última partida também dele é horrorosa, é aquele 4x1 pro São Paulo. Aí, ele fica no banco e rompe o ligamento de novo do outro joelho. Ele já rompeu dos dois joelhos, inclusive, né? Então, assim, acho que é um jogador que tem boas qualidades, acho que é um cara que pode ajudar muito o Valência. Inclusive, eu fiz um vídeo no meu... O Valência, Da onde eu tirei? Valência. Pode ajudar muito o João Schmidt. Pode ajudar o Valência também. Meu Deus, da onde eu tirei Valência? Será que eu lembrei dele? Edwin Valência? Meu Deus do céu. Pode ajudar muito o próprio João Schmidt. Eu até fiz um vídeo no meu canal falando disso. Ele tem números no Paulistão de 2023 melhores do que o João Schmidt nesse Paulista, pra você ter uma ideia. Claro que é tudo contextualizado. O número frio... Eu me lembro bastante de comentar sobre números dele no passado. Então, contextualizando o número frio, claro, não vale de muita coisa, né? Mas, você contextualiza, você tinha ele num time pior, em que ele acerta mais passes, acerta mais bola longa, conseguia dar mais passes em progressão. Assim, são números ligeiramente melhores que o João Schmidt, mas é só pra mostrar o nível que ele pode chegar, né? Não quero o João Schmidt fora do time, não é isso, pelo amor de Deus. Não entendi. Claramente ele falou que Sandri é o João Schmidt brasileiro. Acho que o Sandri pode ser sim de grande valência se ele ficar inteiro, que eu espero que fique. A palavra valência está em moda hoje. Então, era isso que eu tinha pensado. Eu ia falar grande valência e não o Ed em Valência. Mas, se ele ficar inteiro, o que infelizmente não tem acontecido durante a curta carreira dele, né? Ah, eu... Perdão, já arranhei. Eu acho uma pena que a carreira dele foi muito conturbada, de fato, muito cedo, né? Então, foram muitas lesões que acabaram tirando ele do time e aí voltar após o exame é sempre muito difícil porque você volta inseguro, você volta sem querer, enfim, ir com a perna firme ou dividir ou coisa do tipo. Então, é uma posição que pede isso também. Mas é um menino com muita habilidade e com potencial muito grande e com o Carilli, aliado ao trabalho do Carilli, eu acho que pode sim voltar muito em alta. Só que é isso, ele vai ter que brigar pelo espaço também porque hoje o meio campo está bem fechadinho, né? Os titulares já foram escolhidos desde o início do Paulista. Vou jogar uma bomba pra vocês, né? Eita! Não, com certeza que você fala isso. Vocês ficam falando e vem as coisas na minha cabeça. Então, eu acho que tem tudo pra, de fato, ele crescer muito internamente no time. Às vezes, nem necessariamente pra esse ano ser trabalhado pelo Carilli pra uma próxima temporada, né? Pra ano que vem, de repente, ser uma opção. Você tem uma transição boa aqui pra próxima temporada. Já que você, enfim, vai renovar o elenco novamente pensando na possibilidade de você subir pra Série A e vai subir. Então, o Sandri, acho que assim, tá nos planos, isso é bem claro pra mim. O Santos nunca se desfez desse jogador. Sempre deu muito respaldo no período em que ele teve esse período de lesões, o que, obviamente, deveria ter mesmo. Só que ele sempre volta pro time principal, de fato. Ele não desce, enfim... Não vai pro Portão B, né? Não, perfeito. Ele tá com 21 anos, nem teria como ele descer. Não, mas ele não é afastado. Mas ele não é afastado. Então, assim, é mantido nos planos e eu acho que isso tem dado indícios de que ele pode, sim, voltar, enfim, em algum momento ao time pra que o Carilli, de fato, use ele como uma possibilidade e uma opção. Eu falei da transição porque a próxima pergunta aqui tem a ver com o Carilli e o ano que vem. Mas antes disso, eu falei que ia soltar uma bombinha aqui. Sandri ou Balheiro? Sandri. Tô perguntando. Sandri. Não, o senhor fala isso no microfone. Isso é uma pergunta séria? É uma pergunta séria. Eu tô perguntando, você é pago pra comentar, você tem que comentar. Eu vou me levantar e sair daqui. Sandri ou Balheiro? O Sandri, se tivesse só uma perna, seria mais jogador que o Balheiro. Com todo o respeito Tomara que esse programa não esteja passado. Será que o Sandri está de fogo? O Sandri na cama do... Calma. O Sandri na cama do hospital pós-cirúrgico é melhor que o Balheiro. O Pô aqui atrás está remontadíssimo com tudo o que está sendo dito. Mas é verdade. Não, tudo bem. Você concorda? Claro. Não, é que a bomba verdadeira é Sandri ou Nonato? Sandri. Ah. Sandri. O pouco que o Sandri já demonstrou na carreira dele foi mais do que o bom momento do Nonato também na carreira dele. A questão é o que eu falei, é física, né? Eu só queria fazer essa transição para uma pergunta mais séria que era Sandri ou Nonato. O Sandri Balheiro porque ele estava no banco esses dias aí. É porque eu estava olhando aqui até um caminho para sair andando fazer uma saída dramática aqui para essa pergunta. Matheus, prepara para filmar, hein? Leva a câmera. O Lucas Cooper pergunta sobre o Carilli ano que vem. Vocês acham que o Carilli é um bom técnico para 2025 adiante pensando numa volta no Ney? Ou é um técnico que apenas deve fazer parte da reconstrução do time e de volta e da volta do time para a Série A? Antes de vocês responderem eu até falo, Lucas, se o cara sobe não tem demissão, né? A não ser que ele faça um Paulista péssimo ano que vem. A gente não prevê o futuro, claro. Mas subiu, não vão trocar o técnico. Sim, eu acho que até entendi a linha da pergunta dele do tipo, o Santos iria atrás de um técnico com mais experiência, mais bagagem pensando nessa pós-reconstrução e renovando... Eu amo o Neymar. Então, renovando um time pensando nessa possibilidade de Neymar. Ele foi muito longe, mas está tudo certo. Eu entendi. Não, o Jorge Jesus detesta o Neymar. Eu entendi. Mas eu acho que o Noronha resumiu bem a situação. Acho que se de fato o cara, ele consegue e concretiza a volta para a Série A, não tem chance do Santos não continuar com ele na próxima temporada. Até por um período não só de gratidão, que o Noronha ia ficar um pouco revoltado quando a gente fala de gratidão. Bastante. Mas pelo trabalho... Eu vou fazer a saída dramática. Sai os dois. Acho que faz muito sentido ser mantido além por gratidão pelo trabalho feito. pela bagagem que ele vai adquirir com a Série B e subindo para uma renovação de um elenco de uma situação toda para um outro time em um melhor momento. É se provar novamente agora em uma maior qualificação e aí sim, passa por uma avaliação e uma observação de novo para saber se ele é mantido a depender do Paulista. Mas acho que não tem chance de verdade dele subir para a Série A e aí reavaliarem o trabalho dele. Isso eu acho que não existe a possibilidade. Também estou de acordo. acho que subindo ele vai ser o técnico vai começar o técnico vai começar o ano que vem como técnico do Santos a não ser que seja um Paulista catastrófico mas mesmo que seja um Paulista que caia nas quartas de final por exemplo eu acho que só não dá para normalizar o cair na primeira fase igual foram os últimos três anos. Mas acho que ele vai continuar assim e mais que isso podemos até não gostar da forma que joga você, eu, qualquer um eu já falei a minha principal crítica ao trabalho dele é a variação que eu acho que às vezes poderiam ter outras formas de mexer na equipe dentro de uma mesma partida mas é um técnico que dentro do Brasil eu acho que é um dos que tem o seu destaque que pode se colocar entre os sei lá entre os 15 melhores acho que dá eu acho que com alguma tranquilidade 15 até difícil pensar em 15 técnicos bons, bons no Brasil é porque se você contar assim o cara ele tem duas série A inteiras no currículo uma ele é campeão e outra ele é oitavo lugar uma outra que ele sai na metade mas ele sai em maio eu acho, junho do Corinthians 2018 eu não sei até que ponto o Corinthians termina aquele ano mal em 13º eu acho mas eu não sei até que ponto qual foi a campanha dele foi só o começo então assim é um cara por mais que tenha uma carreira curta tenha sua experiência em Série A acho que até é mais certeiro do que você apostar em algumas outras coisas o que não significa que é melhor de repente você apostar no cara de fora seria melhor um cara desconhecido mas eu acho que no momento atual e mesmo se o Santos subir e tal subir bem ou que seja subir na bacia das almas tem que subir tem que subir o Ricardo Martins é eu prefiro mas acho que ele vai ser mantido sim tudo bem antes do intervalo vou listar aqui técnicos melhores que o Carilli Lisca não não, tô brincando gente, tô brincando levantando, levantando que isso, por favor fique, é só uma piadinha pra gente alegrar esse dinheiro do trabalho ou o dinheiro do trabalhador vou homenagear os dois repórteres três repórteres que estão lá atrás por gentileza é o dia do trabalho ou o dia do trabalhador é o terceiro dia do trabalho sumiu dia do trabalho ah, o outro apareceu ah, tá ali eu vou gritar aqui Bruno Lima é dinheiro do trabalho ou dinheiro do trabalhador ele falou que é dinheiro do trabalhador Rodrigo Matuque dinheiro do trabalho ou dinheiro do trabalhador um a um repórter que eu não posso citar o nome porque trabalha numa concorrente que não libera sua aparição é dinheiro do trabalho ou dinheiro do trabalhador dinheiro do trabalho infelizmente o trabalhador perdeu o mundo é extremamente capitalista a gente vai pro intervalo daqui a pouco a gente volta com mais Resenha Santista Intervalo aqui no Resenha Santista lendo algumas mensagens o Vinícius Barbosa a Gabi pergunta se o assunto da venda do Joaquim deu uma esfriada acho que não, né? não é discreta é feito de forma discreta é, eu queria que tivesse dado uma esfriada eu honestamente acho que não tô pronta o suficiente pra perder o Joaquim porque ele é a dupla perfeita do Gil isso ganhou meu coração já tem um tempo Gil Kim? Gil Kim ah, gostei acho que eu termine eu não, acho uma porcaria não preciso pensar o melhor que esse Gil a Gil eu gostei Gil a Gil é forte Gil a Gil é forte também eu gosto do mais brega possível eu gosto o amor é brega é, mas enfim acho que a situação do Joaquim é vista pela diretoria como praticamente certa a saída dele alguns dos bastidores falam não, não vai acontecer para de mentir pra mim eu sei que isso tá rolando nos bastidores já tem um tempo no início do ano ele recebeu propostas completamente absurdas ele fez um paulista muito bom inclusive foi ele que ganhou entrou na seleção isso o troféu na seleção foi dele não foi nem do Gil eu não falo nem que foi injusto é que o Gil seria mais justo o Gil seria mais justo mas enfim fez um paulista incrível segue fazendo um início de brasileirão bom o Santos não tomou gols até o momento então vai atrair o mercado de novo e vão vir mais propostas incríveis então não esfriou o Santos de fato vai esperar a janela abrir novamente para ver o que chega avalia e provavelmente vai vir uma dinheirama absurda e aí vai ser muito muito difícil de segurar ele mesmo Edu hoje a gente está sem o Davidson quanto tempo de intervalo me ajuda? 1h15 1h15 então vamos para essa próxima o Giovanni lá de Araruna no Paraná pergunta analisando o elenco e desempenho atual vocês acham que esse time pegaria G10 do brasileirão? eu gosto muito da empolgação de estatística cara eu não eu posso eu posso deixar um povo triste? eu gosto da empolgação mas eu acho que não eu também acho que não não, acho que não e outra coisa isso a gente citou hoje ah, eu acho que pegaria tudo bem por mim é melhor ainda tem muita gente aqui do Santos que também acha, né? tem que briga inclusive um querido amigo nosso falou aqui na última coletiva do Escobar foi a última semana passada quarta-feira que era um time que ia brigar pelo G8 mas funcionário do Santos ou que cobre? do Santos dá uma dica não sei quem foi não, não dá uma dica sem dica sem dica mas enfim eu acho que não e assim a gente comentou isso da gratidão hoje no resenha e tal ontem no resenha perdão tem que quando subir tem que fazer uma boa avaliação uma avaliação completamente diferente do nível que vamos enfrentar sem dúvida alguma completamente olha esse aqui serviu ah, mas ele foi um bom reserva se ele for um bom reserva ele não vai jogar nada bem colocado acho que a gente vai ter que ter essa frieza na hora de analisar muita gente vai ficar brava vai falar justamente da gratidão ah, mas eles subiram tudo bem mas a Série A é outro patamar para estamos encerrando o intervalo? quanto tempo? ainda dá um tempo aqui um abraço para o Guilherme Mello que falou o seguinte bom dia aos ilustríssimos membros do maravilhoso e irreverente programa matinal gostaria que vossas excelências discorressem a respeito do futebol até aqui apresentado por Morelos mas calma não precisa porque ele completa e a respeito do conflito entre Irã e Israel e seus impactos socioeconômicos e políticos no mundo não Guilherme Mello mas muito obrigado pela mensagem sobre o Morelos a gente falou bastante de veras intelectos intelectos o Morelos a gente falou bastante essa semana outro para a gente encerrar aqui um parabéns para o Marcelo Andrade que faz 46 anos nesta quarta-feira e um abraço para o Carlos Silva que perguntou sobre a disputa Morelos-Furti e Dubgod mas a gente falou isso no programa de terça vamos voltando para o último bloco terceiro bloco do Resenha Santista no ar hoje tem Champions League é na França ou é em Borussia em Dortmund eu preciso ver dá uma pesquisadinha porque na Belbet você aposta na Champions League em Borussia em Borussia então Borussia Dortmund e sua muralha amarela eu não sei o nome é o Signal Iduna Park eu ainda chamo de Westfalen Stadium que eu acho Westfalen Stadium era o nome antigo antes de ter patrocinador eu vou torcer para o Borussia acho que dá nossa eu não sabia que era o nome de patrocinador Signal Iduna Park não sabia é tipo o do Palmeiras lá ou do Corinthians se eu estou falando besteira vocês me corrigem aí então eu sei pode apostar lá na Belbet se cadastre no QR Code que eu não vou arriscar onde ele está hoje deve estar ali na área do Edu provavelmente por aqui mas faça isso se cadastre e aposte lá na Champions League com responsabilidade Belbet sua casa de apostas ontem a gente comentou no programa de terça sobre os maiores artilheiros da história maiores artilheiros estrangeiros da história do Santos é claro e eu peguei a listinha aqui só para o pessoal ver o nome em 12º lugar e vocês vão entender em instantes porque que eu estou falando disso Joel Tagel Joel Tagel com 6 gols 7 gols 7 mas deveria ser 8 porque ele teve um surrupiado na final do Campeonato Paulista de 2016 um belo gol inclusive legalíssimo que foi anulado mas tudo bem mas não jogava nada meu Deus do céu absolutamente nada eu estou muito surpreso que ele tem 7 gols empatado com ele sabe quem está Gabriel Abrino? não Julio Furt também tem 7 gols também tem 7 gols louco já? que isso Furt está subindo a lista e vai subir mais um ele entra no top 10 empatado sabe com quem? Montilho que eu também estou surpreso que faz 8 gols é Montilho ou Montijo? Montilho não sou argentino ele que é que me enceda como queira como queira mas ele ainda vai subir mais nessa lista eu tenho essa impressão 9º lugar Derlis Gonzalez nossa verdade eu chamava Derlis também 9 gols teve uma passagem boa aqui boa vou tentar ficar adivinhando então vamos fazer o seguinte a Gabi comenta rapidamente sobre o jogador você vai entender que nenhum vai te surpreender e o Edu tenta acertar o número em 8º lugar Mendoza Steven Mendoza não comentou 10 gols esse eu sei ele sabe Gabi comentaram sobre Mendoza não tenho comentário sobre Mendoza muito bom eu ia fazer uma piada muito ruim mas o processo não o advogado não quer trabalhar não 7º lugar o homem que não recebia a bola de Neymar Mirales nossa o Neymar não passava a bola para o Mirales não passava só para o André deve estar com uns 12 gols 12 gols 12 gols eu acho que o Edu abriu ele tinha no celular ali não jamais o Mendoza ter 10 gols é um negócio que me deixa bolado também viu é só porque ele é cobrador de pênalti era só por isso acho que ele cobrou um pênalti não ele cobra contra o Corinthians ele cobra contra o Goiás e ele cobra mais um contra o América Mineiro na Vila Belmiro 3 a 2 6º lugar 6º lugar eu vou falar o nome mas não é o que vocês estão pensando Molina é esse é o Molina lá das antigas eles estão passando uma mensagem aqui para mim ao vivo uma mensagem importantíssima ok ah sim é não eu vou falar ao vivo o que eu quero aqui pode botar aí é peixe a parmegiana a parmegiana pode botar aí e fala que é arroz à grega que lá tem a gente está separando um almoço depois do programa o pessoal já saiu para o pequeno restaurante estamos separando aqui esse é o Molina dos anos 40 desculpa eu falei a parmegiana falou então é isso Molina dos anos 40 ou dos anos 30 é dos anos 40 ele é argentino é um outro Molina quantos gols esse Molina tem? 15 14 quase não tenho o Gabriel Labrini está revoltado que o celular de Eduardo Jardim não tem corretor e em 5º lugar Molina só que o Mau Molina que fez aniversário inclusive na última terça-feira ah é? eu vi a postagem depois do programa eu vi uma postagem no Instagram do Santos Mau Molina 17 gols 17 gols Gabi, lembra do Mau? o homem lembra do Mau Molina? o homem que sangrava pelo nariz? esse eu lembro eu só lembro Deus que sangra em 4º lugar outro lá das antigas Etivarieta Etivarieta quantos gols Etivarieta fez? 25 só 20 não 25 é um número muito alto para o estrangeiro do Santos só 20 eu sei dos 5 gols meus 5 gols foi para ele agora perfeito top 3 terceiro lugar Soteudo 20 errou de novo 20 eu falei não 21 ah eu ia falar 23 cara eu vou falar uma coisa eu vou tentar acertar também eu não lembro do Soteudo fazer 3 gols imagina ele não chutava chutava fofo eu tiro e passo com o Molina boa nossa boa tática concordo que ele chutava mal mas eu lembro dos golzinhos dele não eu lembro eu só estou metendo a cor neita meu segundo lugar esse vocês sabem o que é Johnny Copete Copeteira com quantos gols nossa é verdade eu coloquei o Copete lá para o final foi muito mal nessa foi muito mal nessa errou de novo Gabi você que resolveu 28 errou de novo 25 errou de novo 26 exatamente nesse intervalo Copete que até outro dia era o maior artilheiro da história do Santos entre os estrangeiros ai esse eu gosto eu tenho carinho ainda por ele eu sei eu entendo sua reação mas esse eu gosto eu tenho carinho por ele pode começar você não tem carinho por ele não não tenho mas olha só enquanto ele esteve aqui enquanto ele esteve aqui só brigou lá em cima também né é verdade você entende do meu lado agora em primeiro lugar Carlos Sanches que ultrapassou o Copete um pouco antes de sua saída eu gosto dele eu fiquei um pouco triste quando ele enfim se aposentou e saiu de fato mas não dava se aposentou não perdão perdão ele não tá nem no penharol mas ele foi pra um time menor seria o Motel Vidal Wanderers ele foi pra um time dá uma pesquisadinha enquanto eu rolo aqui quando ele saiu ele saiu com essa história de aposentadoria e ficou marcado na minha cabeça mas de fato ele ainda tá jogando eu vi foto dele no Instagram verdade quantos gols ele fez no Santos 30 cravado errou mas não por muito não é pra mais pra cima 31 2 32 32 gente eu falei 32 desde o início Carlos Sanches que não se aposentou está onde? não se aposentou eu vou procurar eu vou passar o microfone pra Gabi tem pato no nome dele Gabi segura o microfone que eu vou pesquisar agora foi o duplamente resenhar e eu tenho dois microfones mas eu acho que tem pato no nome dele não tem? está todo mundo procurando eu estou tentando lembrar mas não acho calma aí já achei aqui ele está de fato no Uruguai Montevideo acertaram que é um time absolutamente minúsculo do Uruguai está bom Sanches segunda divisão Uruguai caramba ele está na segunda divisão Uruguai acho que não é nem elite Uruguai é a segunda divisão eu tenho uma opinião polêmica sobre ele opinião polêmica não, deixa eu passar então só os adversários dos seis jogos que ele já fez na segunda divisão Uruguai pelo Uruguai Montevideo o Juventus o Oriental Pass o Alpion o Taquarembó que eu tenho uma camisa do Taquarembó se eu soubesse eu tinha trazido ele falou que ia mostrar essa camisa tem uns seis meses eu nunca vi e o Sud América só timaço mas diga a sua opinião polêmica só timaço só equipe de elite só elite pra mim Carlos Santos só jogou bem no Santos dois anos 2018 e 2019 eu tenho uma polêmica maior ainda se bobear nem isso vamos para o próximo assunto eu adorava o Santos mas é só lembrar que no jogo que ele se lesiona contra o Olimpia na Libertadores ele faz um gol de pênalti antes da lesão e ele faz o sinal de saizica porque ele estava muito mal e ele voltou mal da lesão também eu até acho que em 2020 ele tem um certo momento ou outro é a hora que ele lesiona ele não volta mas ele tem até um certo momento ok mas embaçado pra mim bem bem mesmo o Santos foi em 2018 e 2019 todo respeito do mundo ao Santos era um cara era a liderança do elenco era um cara que assumiu a responsabilidade principalmente em jogos estrangeiros jogos internacionais enfim porque tinha o que de experiência ali um cara que já foi melhor jogador da Libertadores foi rei da América enfim bom a gente tem aqui um assunto final e é de surpresa pra minha dupla aqui mas acho que a gente consegue fazer inclusive nos moldes que o Rafael Mingorance telespectador sugeriu e eu separei pro programa de hoje o Rafael aliás tem muitas outras mensagens mas eu guardo pra quinta sexta enfim sem mensagem a gente não fica o Rafael sugeriu o seguinte olha só pensando em quatro meses de trabalho do Marcelo Teixeira neste retorno já podemos pensar em falar sobre os três maiores acertos e os três maiores erros da gestão até aqui eu pensei vocês podem discordar e a gente pode pensar num outro molde mas estamos em três cada um citar um que considera o maior momento e considera o pior momento pode ser? pode pode então maravilha Eduardo Jardim você que está com o microfone quer começar com o bom momento ou o momento ruim? nossa deixa eu pensar Gabela, Adriano tem já um bom ou ruim? um bom primeiro então vamos lá eu acho que renovar o elenco no início do Paulista e dar tempo ao Carilli ela acabou de acabar com a minha pauta vou ter que pensar em outra coisa aqui foi o primeiro grande acerto o Santos ter tido tempo para o Carilli conhecer os seus jogadores e ter contratado em dezembro já dando espaço para treino foi um baita de um acerto essa renovação para mim eu batia muito na tecla principalmente no EPN de 2022 para 2023 eu falava tem que mudar uns 15 desse elenco e mudou infelizmente não 22 para 23 não mudou não mudou eu falava batia nessa tecla tem que mudar uns 15 desse elenco não mudou não ter insistido no elenco no ano passado foi um grande acerto de fato deixa eu pensar aqui vamos completar os bons e depois falo os ruins eu não acho que seja o maior e como eu ia citar o da Gabi eu vou continuar no elenco eu acho que se bem que é mais o Pituca ter topado do que o próprio Marcelo mas ter insistido na vai vamos mudar esse crédito ter insistido na vinda do Pituca eu acho que foi muito importante claro que o Pituca tinha outras propostas mas acho que se o Santos fala ah tá bom vai embora não adiantaria ele ficar pedindo para vir mas o Pituca quis o Pituca ganha menos do que ganharia em outros times do Brasil e veio e eu acho que é um grande acerto da diretoria não ter desistido até porque rolaram uns boatos a Gabi pode até me corrigir se eu estiver errado ah não sei se o Pituca vem ah não sei se esse pré-contrato vai valer mas veio e foi espetacular no Paulista teve que passar perdão teve que passar por um um reacordo também né por conta da situação salarial ele fechou na gestão anterior com um baita de um salário e aí enfim caiu para a série B Marcelo teve que reorganizar esse contrato e novamente né conquistar conversar explicar qual era a situação e de fato foi uma insistência o Norano está errado e de fato é um acerto concordo com você acho que eu tenho um também que acaba nem sendo tanto do Marcelo em si mas acho que pode ser de uma gestão que é não ter receio de trocar peças importantes do ano passado mas não falando no sentido que a Gabi disse isso aí por exemplo todo mundo imaginava chegou o João Schmidt ah o titular é o Rincon a gente tem um bom reserva agora não foi trocado o Furti que era um cara que todo mundo pensou vai ser o titular absoluto mas eu tenho uma questão para você ele começa o ano também entre o banco e o titular ele foi titular você acha que o Carilli tem a liberdade dada pelo presidente aí isso eu ia chegar nesse ponto acho que é mais o Carilli mas aí a gestão até acerta no sentido de o Carilli ter essa autonomia o porém é que tem o outro lado a gente acha bom o Carilli ter aquela essa liberdade por exemplo eu busquei um cara lá no futebol japonês todo mundo vamos acreditar no cara e ele foi bem só que aí tem o outro lado você pode ter um nome como o Serginho que é totalmente desconhecido e a gente não sabe o que que vai dar eu duvido que o Marcelinho tenha sido um pedido do Carilli mas só para citar exemplos de jogadores assim mas o Cazares foi o Cazares foi já veio aqui o Nonato foi a compra o Nonato foi a compra apesar de ele já estar aí então acho que isso é bom até a página 2 tem também o limite ali mas a autonomia de trocar esses jogadores importantes de colocar no banco e tal acho que é um acerto legal Gabi você falou que já tinha pensado num erro então vamos manter a ordem o principal erro na nossa visão de Marcelo Teixeira até aqui só para pontuar se você entrou nesse momento no programa os últimos 5 minutos a gente falou das coisas boas não vai meter no chat só fala das coisas ruins não é isso acabou de falar das coisas boas cara tem alguns pontos que me pegam bastante mas um deles é a falta de clareza e consequentemente a situação da Arena eu acho que é um ponto muito fraco dessa gestão que a gestão anterior se cresceu muito nesse assunto convenceu muito que era um ponto fraco pela eu não vou falar pela ilusão ao torcedor exato perfeito não mas é exatamente isso a gestão anterior a gestão anterior trabalhou muito essa ideia na ideia de convencimento de uma possível reeleição enfim e que tentou convencer até o final não necessariamente até do próprio ex-presidente mas sim da chapa perfeito das pessoas envolvidas perfeito principalmente da chapa não porque alguém vai responder mas ele jamais seria eleito é verdade mas entretanto principalmente por conta da chapa então trabalharam muito essa ideia no final do ano e isso entrou muito na cabeça do torcedor como uma possibilidade e nesse momento quando o Marcelo Teixeira assume vem essa situação de não mas a gente vai manter o projeto a gente vai se reunir com a W Torre e tal e até agora nada então assim é uma coisa que a gente está batendo na tecla no programa principalmente porque a gente não quer vender ilusão para você que está assistindo a gente também então a gente atualiza esse assunto quando a gente tem alguma confirmação alguma atualização sobre o assunto de forma concreta mas acho que um dos erros é a falta de clareza a falta de explicação a falta de atualização para o torcedor de forma correta sabe deixa esse assunto no ar bem vago de uma forma extremamente vaga e a gente vai achar um terreno agora em tal lugar e as reuniões com a W Torre seguem mas a situação com o Palmeiras e a W Torre foi um problema e agora a gente vai reaver enfim vai esse tira casacoca casaco que a gente brinca mas é uma verdade então acho que um ponto fraco foi esse muito bem muito bem pensado eu vou citar um que é pura bobice até para não descer além de ninguém o time está bem não tem porquê porque eu acho breguinha uma situação no Santos que é mais assim não muda a vida de absolutamente ninguém que é o presidente a gente está falando dele divulgar certas coisas na própria rede social antes do Santos porque assim não muda a vida de ninguém é um fato concreto foi lá aconteceu mas eu acho muito engraçado curioso o Marcelo Teixeira postar no próprio Instagram antes das redes sociais do Santos e pelo que eu fiquei sabendo é ele mesmo e a apuração é tipo ele só acha legal e faz eu acho engraçado eu acho engraçado não é o mais profissional né é não sei eu só acho curioso cara eu fiquei pensando aqui e eu acho que a gente até citou ontem né que o Santos tomou as sereias tomaram 7x0 do Flamengo eu acho que a gestão do futebol feminino está muito abaixo até é um assunto que a gente não trouxe aqui mas a contratação de pessoas né com históricos falta de clareza que não precisavam que você poderia ter evitado a mudança no elenco que foi brusca essa igual no masculino só que com uma perda de qualidade muito grande e com time pra jogar Libertadores exatamente em um ano de Libertadores o futebol feminino vai disputar Libertadores e assim até a gente teve apresentado no slide aqui na última vez tem a folha salarial é uma folha salarial ridiculamente baixa é é uma folha salarial mais baixa certamente do que é o salário do Pituca por exemplo e aí eu não tô do Morelos com certeza é do Morelos é menos tem os números lá é só ver naquele PDF então acho que a gestão do futebol feminino vem sendo muito mal conduzida em um ano tão importante ótima lembrança Gabriela Edu muito obrigado hein bom programa acho que rendeu rendeu tava com medo feriado é difícil é difícil e a gente pensou em entregar um negócio diferente por isso estamos aqui na Vila Belmiro aproveitamos não fomos expulsos não fomos expulsos por mim tudo bem bom dia senhor bom feriado bom feriado tomara que esteja sol pra ir pra praia é verdade o estúdio é fechado a sala de imprensa também é fechada é o estúdio a sala de imprensa fechada a gente não consegue ver aqui o que tá acontecendo ali fora até porque botaram tapumes né enfim muito obrigada pela audiência amigos espero que vocês descansem hoje que vocês consigam descansar que vocês peguem um diazinho gostoso pra enfim esparecer um pouquinho a cabeça porque trabalhar a gente trabalha todo dia então uma folguinha assim que vem vinda não é mesmo obrigada pela audiência eu gostei do programa tá dando retorno gostei 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 das interações vocês sempre mandam muito bem nas interações obrigado por isso porque ajuda muito a gente a produzir o programa bem e um beijo então nos vemos amanhã nos vemos amanhã jovens quinta-feira 10 da manhã estaremos de volta ao nosso estúdio de fato com o Resenha Santista tchau Resenha Santista Oferecimento Andi Futebol B1 Bet Tchau 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 Tchau